Fala Corredores, tudo bem? Bom dia! Segundou o Partiu Trabalhar, mas já deixei o vídeo de hoje subindo, já fiz hoje uma ediçãozinha rápida de um teaserzinho desse mesmo vídeo, que é o Vida Maratrano Petrobras, de reinvestamento, onde a galera participou dos canais. Então, Partiu Trabalhar, que hoje logo mais ele sai. Bom dia! O vídeo do vlog. Esse vídeo aqui, vou renderizar ele agora e amanhã eu vou colocar ele no ar para sair na quarta-feira de manhã, para vocês verem como é que foi a semana passada de gravação, como é que foi para chegar no Parque Olímpico, como é que foi para poder gravar o vídeo lá, a rodada dupla que foi, enfim. Cansativo, beleza? Agora eu vou acompanhar aqui, responder as mensagens, tem muita coisa para responder, acompanhar no Instagram, compartilhar o vídeo. O vídeo de ontem foi um sucesso, obrigado galera que assistiu, muitos comentários positivos, foi uma homenagem a quem faz acontecer realmente a corrida. Vambora! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Terça-feira é dia de treino. Olha quem já apareceu também hoje, ó. Sol rachando aqui. Hoje foi um treino para começar bem a semana. Fala corredores, tudo bem? Terça-feira à noite, eu cheguei do trabalho, não vou mostrar a casa que está uma bagunça, vou mostrar rapidinho, ó. Pronto, já mostrei, né? Vou aqui chegar com calma, começar já a edição, acabar a edição do vídeo que sai amanhã, que é o do vlog da semana passada, fazer a capa, fazer tudo prontinho para sair amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, beleza? Amanhã eu não vou treinar, vou dar uma relaxada, vou treinar na quinta, na sexta, porque no domingo tem o circuito Atenas 14K, minha última prova oficial do ano. Será que é a última mesmo? Não vai ter nem mais nenhuma. Vai acabar? Acompanha aí, hein? Fala corredores, tudo bem? Hoje é quarta-feira à noite, eu não gravei de manhã, não treinei, mas eu estava ocupado hoje de manhã, já vendo algumas coisas para o ano que vem. Em breve a gente vai poder falar, se der certo, vai ser muito bacana. E hoje, estou acompanhando aqui o vídeo que saiu mais cedo, que é justamente o vlog da semana passada, mostrando como é que foi a dificuldade de gravar dois dias seguidos com o drone. Ainda gravei o vídeo com o Vini, daqui a pouco vou mexer nele também, já adiantar. São vídeos mais para o final do mês, que eu tenho mais um vídeo de amanhã, aliás amanhã não, quinta, sexta-feira e da semana que vem pronto. E aí, para poder fechar o ano, faltam dois, né? Então já está com dois gravados, agora tem que editar eles, é prontinho para colocar no YouTube. E você? Já treinou? Hoje aqui é quarta-feira, eu não treinei, mas amanhã de manhã, estou na aula treinando. Bora! Fala, corredores, tudo bem? Bom dia, hoje é quinta-feira, e aí? Já treinou? Vai treinar hoje? Fala, corredores, tudo bem? Quinta-feira à noite, já trabalhei um pouco no canal e agora é a hora de fazer o quê? Se você postou e usou a hashtag Programa Quilometragem, a sua foto está aqui. E a sua foto pode aparecer no mural de amanhã, sexta-feira. Quem será que vai aparecer? Quem, quem, quem? Quem dá mais? Amanhã você confere no Instagram. Fala, corredores, tudo bem? Hoje é sexta-feira de manhã, eu não treinei. Estou até aqui no painel, eu acabei de gravar um vídeo para poder colocar nos stories do perfil da Iguana e do Sua Corrida, que é um portal de corridas que tem, que é da Iguana, inclusive, para poder... Eu vou fazer a cobertura da prova via stories para eles, em tempo real. Então, a partir de hoje, eu estou meio que invadindo o perfil lá do Sua Corrida, para poder divulgar a prova, a corrida tensa, que é a corrida que eu vou correr domingo. À noite eu vou pegar o kit e vou colocar os stories tanto aqui quanto lá. Então, hoje eu não treinei, só uma descansada, amanhã também eu não vou treinar. E domingo é a minha última prova do ano. Será que é a última prova do ano mesmo? Fala, corredores, tudo bem? Não, você não se enganou. Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boaz, sou do Programa Quilometragem, um canal de corridas no YouTube, e vou invadir esse final de semana o perfil dos stories para mostrar tudo o que vai acontecer na etapa carioca da Corrida Atenas. Sexta-feira à noite, mais um kit na mão. Domingo tem a Corrida Atenas. Será que é a última? 14K. Fala, corredores, é sábado de manhã. Hoje eu tirei de folga, porque amanhã tem Atenas. Vou correr 14K. Aproveitei o sábado de folga. Para fazer o quê? Ficar à toa? Não, 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 não. Já estou adiantando a edição dos dois próximos vídeos que eu gravei com o Vini, que é o Fala, corredores, para as próximas semanas. Não assistiu o vídeo com ele? Assiste, vou deixar o link aqui, ó. Assiste lá que é muito bacana fazer meus vídeos com ele. Ó, qual será o tema de hoje? Aguarde. Daqui a pouco eu vou fazer uma bagunça aqui em casa. Se ficar bom, eu mostro para vocês. Se não ficar, eu vou mostrar não. A ideia é boa. Vamos ver. E daqui a pouco também, a senhora que o comentário está me chamando aí já, para arrumar a casa. Você ajuda para arrumar a sua casa também? Acha que é moleza? Não. De descanso de corredor, hein? Imagina se não fosse. Quer ver só o que é corredor à toa em casa? Descansando, esperando a corrida? Mas para chegar nesse ponto aqui, eu vou te mostrar as imagens de como começou. Dá uma olhada aí. De descanso de corredor. E aí E aí Fala corredores, domingo de manhã São 6 da manhã, partindo para o Atenas Para correr a minha última prova do ano Correr da Atenas, vou fazer os 14K Prova que tem ainda 7 e 21 Está frio aqui no Rio, parece junho Não é dezembro não Vamos embora Já passamos aí do canal M3 Galera do 7K já voltou Nós do 14 e do 21 Seguimos em frente até o final do Enseado de Botafogo Vamos embora Cheguei em casa, depois de correr lá, bateria no celular Até acabou, já vá aqui Está aqui a medalha Já já vou colocar ela aqui Agora vamos descansar Sentar ali Editar o vídeo Para ver se ele sai Talvez hoje, acho que hoje ainda não Amanhã Então, bora trabalhar Fala corredores Domingão à noite Hora de fazer o que? De fechar os vídeos Já fiquei à tarde editando o vídeo da prova de hoje Que vai sair amanhã Não vai sair hoje, domingo Como tem saído nas últimas semanas Chega de vídeo domingo E daqui a pouquinho Eu vou fechar esse vídeo que estou gravando agora Que é o vídeo do vlog da semana Que eu vou mostrar uma surpresa que eu fiz aqui em casa Um momento de inspiração e de criatividade que eu estava aqui em casa de bobeira ontem Descansando para a prova de hoje Vocês vão ver Espero que vocês gostem E aqui, olha O vídeo Esse é o vídeo do vlog Beleza? Então vamos encerrar aqui essa semana Amanhã começa tudo outra vez A partir de amanhã Férias de provas Mas nada de parar de correr Diminuir bem o pé Correr bem menos distâncias Mas continuar correndo Manter aquela base Siga para o ano que vem Já começar janeiro Com o pé direito Tem muita coisa pela frente Espero que tudo esteja Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau